Amanhã tem a Copa do Mundo 2014 e o Rei do Bacalhau vai transmitir esse espetáculo. Junte sua galera e não perca um lance de Brasil e México. Essa festa vai ser embalada ao som do grupo Samba de Alta. E os DJs, Miltão, Caverna e Lesco DJ, venha fazer parte da nossa torcida. Informações sobre venda de camarote e ingressos no telefone 3842 7070 ou no site reidobacalhaurp.com.br Abertura da casa às 14 horas, classificação livre.